Você já ouviu falar da hidrelétrica de Belo Monte? Você já foi à Amazônia? Você sabe o que quer dizer energia limpa? Desenvolvimento sustentável. Já ouviu falar? O que eu tenho a ver com isso? O que eu tenho a ver com isso? Mas o que eu tenho a ver com isso? Bom, eu pago os meus impostos em dia, eu reciclo meu lixo, eu ensino meu filho a respeitar o próximo. Eu ainda tenho que me preocupar com uma hidrelétrica no Pará? O que eu tenho a ver com isso? A Belo Monte vai ser a terceira maior hidrelétrica do planeta. Do mundo. Do que adianta construir a terceira maior hidrelétrica do mundo se ela só vai produzir de fato um terço da sua capacidade? Peraí, como assim só um terço? Porque durante oito meses do ano, aquela região praticamente seca. Eu não tô entendendo, gente. Eu vou ter que pesquisar, então, né? Eu pesquisei, vai olhar. Pesquisei. E vai custar 30 bilhões. 30 quanto? 30 bilhões. 30 bilhões? 30 bilhões? Quem é que vai pagar? Você? Você? Você. O palhaço aqui, né? 80% desse dinheiro é de imposto. Faz as contas. Realiza. São 24 bilhões de reais que vão sair do seu bolso. O meu, o seu dinheiro, pra uma obra dessa proporção. E ninguém vai discutir o assunto. A gente vai fingir que nada tá acontecendo. De onde tiraram essa ideia de que hidrelétrica é energia limpa? Peraí, 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 peraí. Hidrelétrica é energia limpa. É muito melhor do que usina nuclear ou energia carvão. Seria energia limpa se fosse no deserto. Mas na floresta. Uma pergunta. Como é que se resolve a questão energética do Brasil? É possível criar outras alternativas pra se gerar energia? Energia eólica? Energia solar? Esta é a primeira de dezenas de hidrelétricas que o governo pretende construir na Amazônia nos próximos 20 anos. Para onde vão ser levados os ribeirinhos e os índios? Para mim, índio quer morar na cidade. É, tomar antibiótico. Educação. Conforto. Índio. Você tem índio, não tem índio? Será que os índios são ouvidos? Pra nós sempre foi muito claro. Esse tipo de empreendimento é inviável. E Belo Monte foi e continua sendo inviável. Porque já começou errado, já começou desrespeitando, já começou ignorando, já começou silenciando, matando. Chega de morte. Não queremos mais morrer. Não precisamos morrer. Mas estamos doando a nossa vida em defesa do território, em defesa do planeta, em defesa da humanidade. Então entenda que essa luta como soa também. 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 E agora nós semprelei de a vida em defesa do planeta.